Mateus capítulo 14, versos 28 e 29 está escrito Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus Em Cristo nós podemos andar sobre as águas A palavra do Senhor diz que o barco dos discípulos estava à mercê das ondas e dos ventos E eles não conseguiam chegar ao seu destino, por mais que tentassem remar com toda a sua força De repente surge Jesus andando por cima das águas O que fez com que eles se assustassem num primeiro momento Jesus disse a eles que fossem corajosos e não tivessem medo Naquele instante Jesus também convida Pedro a caminhar com ele sobre as águas Quantas lições podemos aprender aqui nesse texto? Os discípulos estavam cumprindo uma ordem de Jesus Afinal foi o próprio mestre quem ordenou a eles que entrassem no barco e passassem para o outro lado Mas mesmo sendo obedientes, eles foram atingidos pelas ondas turbulentas e pelos ventos Muitas vezes nós obedecemos a Deus, fazemos tudo como ele nos ordenou E ainda assim somos atingidos pelas tempestades da vida E isso deixa muitas pessoas indignadas Se você se sente dessa maneira, injustiçado pela vida e por tantas coisas que te ocorreram Mesmo tendo sido obediente a Deus O Senhor manda te dizer essa palavra hoje As águas não vão te afogar Os ventos não vão te destruir Jesus te chama hoje a caminhar junto dele sobre as águas Acima das ondas Acima das decepções Das lutas, das desilusões Das dificuldades Ele é Deus E pode te conduzir em segurança Até o seu destino final Você e a sua família estão cobertos pelo sangue de Cristo E por mais que venham as tribulações Lembre-se de que Jesus não te abandonou Apenas mantenha o seu olhar fixo nele E mesmo que por algum momento você comece a afundar Jesus vai te segurar pela mão Vai te salvar E vai acalmar Os ventos e as ondas Ao seu redor Eu quero orar por você Senhor As ondas e os ventos Têm tentado afundar muitas pessoas Que estão ouvindo essa mensagem Sabemos que Mesmo quando somos obedientes ao Senhor Não estaremos imunes às tempestades da vida Mas reconhecemos o seu poder Para acalmar as tempestades que nos cercam Por isso clamamos a ti nesse momento Segura nas mãos daqueles que estão se afogando E coloca-os em um lugar seguro Faça-nos chegar até o nosso destino, Pai Em segurança Junto com a nossa família Eu oro em nome de Jesus Amém Compartilhe essa mensagem Ela pode mudar a vida de alguém Inscreva-se e seja membro do canal Para apoiar esse projeto Deus te abençoe Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira E esse foi mais um Minuto com Deus É porque a primeira instruzou É muito obrigada Beijo Sobre o quem está Você sempre独ing Eu soube Nós somos escolhados Eu soube E aí